Música Duas ginastas que já viajaram pelos quatro cantos do planeta O Chile, que eu já fui, na Bulgária e na Ucrânia Fui pra Portugal, pra Rússia, pra Bielorrússia, Ucrânia, Eslovênia Mas sempre tem um idioma novo para conhecer Já sabe falar alguma palavra em romeno pra falar pra gente? Não, mas eu sei falar, meio que aprendendo a falar algumas coisas em russo É, mas a próxima parada de Mayra Sineris e Natália Gaudio não vai ser a Rússia Elas embarcam nesta terça para a Romênia Mayra disputa o Irínia Campo para a ginasta juvenis Natália vai encarar a etapa da Copa do Mundo Desafio e tanto para a melhor ginasta brasileira da atualidade Pra gente, sendo a primeira competição e logo a Copa do Mundo Já é uma provação, assim, né? Pra gente testar mesmo como é que tá as nossas séries As coreografias novas e esse código novo Pra saber como é que vai tá a nossa pontuação Porque tá bem mais difícil, mais detalhes, né? Natália Gaudio é a atual bicampeã brasileira E ginasta titular da seleção Mayra é campeã brasileira juvenil E foi eleita a melhor atleta dos Jogos Escolares do ano passado Conquistas que fazem ela sonhar um futuro tão brilhante quanto a da companheira mais velha Desde o menininho eu olhava a Natália, espelhava, tentava fazer tudo que ela fazia Eu tentava copiar sim ela E agora vendo o meu trabalho sendo realizado e eu viajando pra mesma competição do lado dela Acho que ela tá traçando um caminho muito bonito aí também, né? Ela já foi campeã juvenil agora Então eu espero também que daqui a uns anos quando ela chegue ao adulto Ela continue assim, continue evoluindo No caso da Natália a gente já vislumbra, né? Os Jogos aqui de 2016 Mas também vai concorrer com muitas outras brasileiras E o caso da Mayra por ser um pouco mais jovem Quem sabe 2020, 2024 Eu acho que é por aí Presente e futuro juntos Combinação perfeita para muitos troféus e medalhas Música 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 O que é isso?